Queridos irmãos e irmãs, é com imensa honra e profunda reverência que nos dirigimos a vocês nesta ocasião. Trazemos uma mensagem de luz, amor e esperança do amado Mestre, Dr. Bezerra de Menezes, cujas palavras têm guiado incontáveis almas em suas jornadas espirituais. Pedimos que abram seus corações e mentes para receber essa mensagem divina, que cada nome presente nos comentários seja incluído em nossas orações e preces, buscando cura, paz e transformação. Vamos à mensagem. Filhos, que Jesus nos abençoe. Estamos vivendo tempos extraordinários de transformação planetária. Este orbe terreno que vocês habitam com tanto amor e sacrifício está passando por uma transição grandiosa que se desdobra ao longo de três séculos. Não se trata apenas de uma mudança temporal, mas de uma transformação integral, abrangendo todas as esferas da existência. As almas que hoje caminham pela Terra estão vivenciando experiências profundas, envoltas nos véus da ilusão, enfrentando provas e expiações necessárias para seu crescimento espiritual. A Terra, situada nas dimensões cósmicas do infinito, sempre ressoou na frequência da terceira dimensão, um mundo de provas e expiações. Contudo, ao longo deste período de três séculos, nosso planeta está ascendendo ao patamar de um mundo de regeneração, uma elevação que abrange também a quinta dimensão, em termos de frequência vibratória. É crucial compreender que, quando falamos de dimensões, não nos referimos a lugares físicos, mas a frequências vibratórias. Cada mundo ou dimensão vibra em uma determinada frequência, e tudo o que existe dentro dessas esferas deve se ajustar a essas vibrações. Neste momento, a humanidade terrena é agraciada com a oportunidade de elevar suas frequências, de migrar para a nova Terra ou permanecer nas vibrações que caracterizaram a velha Terra através dos tempos. Para tornar mais compreensível essa transição, vamos usar uma analogia simples. Imaginem a Terra como uma célula que se divide em duas. Cada célula resultante dessa divisão adquire características distintas. Uma célula absorve a frequência mais elevada, sendo então denominada mundo de quinta dimensão ou mundo de regeneração. A outra célula mantém as vibrações da velha Terra, continuando na frequência da terceira dimensão, caracterizada por provas e expiações. Essa divisão não é física, mas vibracional. Estamos testemunhando em tempo real a coexistência de duas Terras no mesmo plano físico. As disparidades de frequência entre as consciências humanas tornam-se mais evidentes a cada dia que passa. Disputas, divergências de opiniões, confrontos e divisões entre pessoas, grupos ou facções ideológicas são manifestações dessas duas frequências presentes agora. Muitas mensagens celestiais pronunciaram que a separação do joio do trigo não era um evento futuro, mas uma realidade em curso. E já estamos vendo isso acontecer. As consciências humanas estão, neste momento, definindo a qual das duas Terras cada uma pertencerá. Essa transição é perceptível no cotidiano de cada um de nós. Observem como temas triviais podem acender discussões fervorosas e agressivas. Ao mesmo tempo, o número de pessoas com afinidades semelhantes cresce, formando agrupamentos distintos. As duas vibrações estão criando dois mundos coexistentes. Quem não ouviu recentemente alguém indagar a outro em que mundo você vive? Essa expressão é mais do que uma metáfora. É uma realidade espiritual. Existem dois mundos aqui. E cada pessoa, cada alma, está escolhendo em qual delas deseja habitar. Esta escolha não é feita apenas de forma consciente, mas também pelo alinhamento vibracional de cada indivíduo. Nos últimos 100 anos, a Terra, incluindo as colônias espirituais, está sendo esvaziada de tudo aquilo que não estiver em alinhamento energético compatível com a nova vibração. Os Espíritos que não têm mais condições de ascensionar em uma única encarnação já foram levados a outros mundos de provas e expiações. A limpeza do astral baixo, ou seja, dos umbrais da Terra, também está sendo realizada. Permanecem lá apenas aqueles Espíritos que estão encarnando e que conquistaram o direito de herdar a nova Terra. A troca dos Espíritos da Terra está em andamento. Aqueles que não se ajustarem à nova frequência vibratória ao desencarnar não passarão mais pelas colônias espirituais da Terra, mas serão levados para outros planetas onde continuarão seu processo de aprendizado e expiação. Este processo se dará até o ano de 2050, quando a transição estará completa. Até lá, teremos ajustes, mas dentro de uma nova normalidade, onde os eventos mais duros já terão ocorrido. Espíritas, a voz vos cabe a tarefa da cristianização da humanidade. O Evangelho renasce agora com força renovada, desde os dias em que as vozes dos céus desceram à Terra, como um exército sob o comando do General da Paz, removendo obstáculos e aplainando o terreno da solidariedade humana. Avante, servidores do bem e da verdade! Que o vosso sinal de identificação seja o amor, que vossos atos sejam iluminados pela clareza e verdade, sem sombra de engano ou desonestidade. O momento é de união e esforço conjunto. Cada alma encarnada tem a oportunidade de elevar sua frequência vibratória, de ajustar suas consciências para sintonizar com a nova Terra. É um chamado ao despertar espiritual, a prática do amor incondicional, da caridade e da compaixão. A responsabilidade é grande, mas a recompensa é imensa. A nova Terra está à nossa espera, um mundo de paz, harmonia e regeneração. Que a bênção de Jesus nos envolva a todos, iluminando nossos caminhos e fortalecendo nossos espíritos. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Que o Senhor de todos nós abençoe filhas e filhos queridos, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos!